O Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura está conquistando cada dia mais o carinho dos fãs. Já no seu primeiro ano de atuação, tem a maior torcida pagante do estado. E visando o crescimento e destaque do time, a comissão organizadora já está fazendo melhorias para o ano de 2020. No próximo estadual, novo técnico e novo remanejamento do time. Esse ano foi o ano que foi registrado em cartório e na Federação de Futebol do Estado de Rondônia e na CBF. Porém, a oportunidade de disputarmos o campeonato estadual de Rondônia ocorreu nesse ano de 2019 no campeonato estadual. Então, a fundação dele é de 2014. O que veio ajudar o Guaporé, na minha opinião, foi a ideia que tivemos colocado em prática. Um local próprio de treinamento, que eu chamo de clube, no meio do futebol, falam CT, que seria o Centro de Treinamento. E o Guaporé cresceu muito. Acho que é difícil a gente explicar por que em pouco tempo, inclusive aqui no estádio municipal de Rolim de Moura, no campeonato, na primeira chamada fase, que não era a semifinal e a final, chegamos a 2.300 pagantes. Foi recorde. Foi a maior torcida. Eu penso que o sucesso do Guaporé, ele ocorreu devido ao próprio nome Guaporé, que vem lembrar o vale do Guaporé, a riqueza do Rio Guaporé. E lembrando que o Estado de Rondônia já foi o território do Guaporé. Isso ajudou demais, inclusive tivemos o recorde de público pagante, 2.300 pessoas, na primeira fase do campeonato estadual. Já estamos fechando, renovando o contrato com alguns jogadores, entre eles o alemão, o goleiro Raílso e outros. E estamos vendo novos nomes para fortalecer mais o Guaporé. Como todo time que pensa grande, ele renova o time a cada ano. E o Guaporé não é diferente. Nós vamos renovar. Para técnico, estamos trazendo o professor Fábio Luiz. É um técnico da nova geração, dos estudiosos. Hoje a gente vê nos grandes clubes brasileiros, técnicos de 40 anos, 44, são considerados jovens para ser um treinador de futebol. E nós estamos com esse rapaz. Ele é um carioca que mora aqui na região norte, tanto lá em Boa Vista, como em Manaus. Ele tem sido técnico lá em Roraima, em Boa Vista. É um técnico da nova geração, professor de educação física, que tem feito o discurso todo da CBF. Então, a gente vem bem organizado com a comissão técnica, pertencendo ao professor Fábio Luiz. O que vai, acredito, nos dar muita força. Estamos também em contato com alguns empresários, que vamos fazer parceria com os jogadores. E torcida nós já temos.